Em nome de toda a equipe da Supercute e do prefeito Elis Ribeiro. Agora teremos uma intervenção dos alunos da Uneb, os saltibancos. Gostaria de convidar a professora Sinara, que vai falar em nome do grupo. Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu gostaria de fazer um agradecimento e depois eu gostaria de dar, de parabenizar ao prefeito Elis Ribeiro. Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite feito pela Supercute para estar nesse momento, que eu considero um momento de importância, um momento de resgate. Resgate de uma identidade, resgate de uma autoestima na cultura de Bom Jesus da Lapa. Com esse trabalho de reforma, de restauração desse espaço, que o Brasil traz, acoplando a Biblioteca Municipal, a Academia La Pense de Letras, mais o NAI, eu acho que trouxe de volta toda uma motivação para as pessoas que fazem cultura nesse município. E eu agradeço o convite, assim, por estar, por retórica desnuda, estar nesse momento, fazendo também a história de Bom Jesus da Lapa. Não é o grupo inteiro, o prefeito, que pôde estar aqui hoje. Nós somos um grupo de 32 alunos, atores da UNEB. Só vieram os personagens principais da peça, porque é final de semestre. Nós saímos de um final de semana muito intenso, que foi a segunda mostra de cultura da Rede Teatro do Território Velho Chico. E saímos dessa mostra com uma parceria fortalecida com a Supercult. E eu quero deixar registrado aqui que temos a intenção de manter, sim, essa parceria e dizer que a UNEB está aberta para a gente consolidar, não só uma parceria na cultura, mas uma parceria na pesquisa, no ensino e na extensão da UNEB Campus 17. E parabenizar o senhor por essa iniciativa e por esse resgate que eu falei aqui nesse momento de entrega aos fazedores de cultura desse município. Eu gostaria de fazer uma doação para a biblioteca em nome da UNEB. Esse livro... O ano passado nós promovemos na cidade de Bom Jesus da Lapa o primeiro colóquio internacional em diversidade religiosa no Brasil contemporâneo, trazendo professores pesquisadores de Coimbra, de Cuba. E como resultado desse evento foi a publicação desse livro. Tem um artigo meu, não só meu, mas de todos os colegas que participaram do evento. E eu gostaria de entregar, então, a Etna, João Paulo, para... Estamos doando para a Biblioteca Municipal. Só gostaria de lembrar que essa produção acadêmica, uma produção acadêmica científica, é do GERPEX, é o meu grupo de pesquisa dentro da universidade, grupo de extensão e pesquisa em educação, saúde e religião, e que nós já estamos trazendo, esperamos até dezembro, uma implantação do núcleo de pesquisa em religião e religiosidades para o Campus 17 UNEB. Bom, e agora gostaria... Nossa, muito obrigada por esse espaço. Gostaria de deixar aqui registrado que eu sou membro da Academia Brasileira de Letras... Desculpa, sou membro da Academia de Letras de Bom Jesus da Lapa, Cadeira 17, e que eu estou muito feliz com o Charles de estar aqui nesse momento, e que nas próximas reuniões já estarei no nosso espaço próprio, com sede própria. Bom, o Retórica Desnuda é um dos projetos de extensão mais antigos dentro da UNEB, ele tem 17 anos de existência, eu coordeno esse grupo. Nós estamos com a peça O Salto em Bancos, que é uma peça de Chico Guarque. Não foi possível, como eu já disse, trazer a peça toda. Nós apresentamos na abertura da mostra de teatro do território, e hoje vai ser apenas uma intervenção com os três personagens principais. Gostaria de ressaltar que o Salto em Bancos não teria sido possível sem o trabalho de voz e sem o trabalho da sonoplastia de um nosso aluno, monitor do teatro, que é Tiago Costa, e eu peço uma salva de palmas para o Tiago, que está aqui hoje. Nós não trouxemos os músicos, porque como eu já falei, é apenas uma intervenção. Com vocês, o Salto em Bancos.